Se publicou. A transformação dos últimos 50 anos se deu de forma vertiginosa. Mais do que nunca, é preciso estar preparado para o novo. E como sempre, a Seriluz se empenha para fornecer a sua energia e agora também a internet necessária para a sua comunicação. Associado, fique tranquilo. A Seriluz segue ao seu lado pensando no que você precisa. Pode confiar. Seriluz. Energia para a vida. Agradecimento e convite para a missa. Esposa Maria, Luísa e família convidam para a missa de sétimo dia de falecimento de Luiz Jorge Azambuja, que será celebrada amanhã, às 14 horas, na Capela de Nossa Senhora Imaculada Conceição, esquina Bom Sucesso, Catuípe. Querido esposo, pai e avô, Agradecemos a pessoa bondosa, prestativa, solidária e de muita hospitalidade, pelo convívio e companheirismo de sempre. Guardaremos com muita gratidão as boas lembranças, a dedicação e o trabalho realizado em prol da comunidade. Cultivaremos em nossos corações seus ensinamentos de simplicidade e de amor. A família agradece aos senhores Miguel Salviano, Sidney Mineto, Jamir Mineto e Luiz Carlos Fridicheschi, pelo auxílio prestado aos profissionais da saúde e da assistência hospitalar de Catuípe, pelo atendimento ao Jorge. A comunidade diz queira bom sucesso e comunidade regional, pelas mensagens de condolências e solidariedade à família. A todos nossos sinceros agradecimentos, pelas mensagens de apoio dos padres Senir e Carlos, pelas palavras de conforto do padre João, nossa gratidão. A família se conforta na seguinte passagem bíblica. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, verso 1 ao 6. Convite para a missa de sétimo dia em memória de Luiz Jorge Azambuja. Os familiares de Camila, Emily, Mattione e Fernandes, consternados com o seu falecimento, agradecem ao doutor Valdo Neto, à equipe SF3, à ministra Diamantina, ao padre Gibrail, à funerária Perussato, ao Marcos Bandeira e Família, Nestor e Neuci Mattione, aos que ajudaram financeiramente, a todas as pessoas que ajudaram durante a sua enfermidade, à comunidade do bairro João Carline, aos parentes, amigos e vizinhos, que ajudaram e confortaram naqueles momentos difíceis. Outros, sim, convidam para a missa a ser celebrada neste domingo, às 19h, na Comunidade Divino Espírito Santo do bairro João Carline, em Ajuricaba. Aos que comparecerem, a família antecipa agradecimentos e conforta-se com a passagem bíblica. Disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Convite para a missa em memória de Camila, Emily, Mattione e Fernandes. Falecimentos Alcevir, Enair, Tissot e família com pesar participam do falecimento da mãe, sogra, avó e bisavó, Amabile Bazana Tissot, ocorrido hoje, às 2h30, no Hospital São Francisco de Augusto Pestana. O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Rosário Augusto Pestana, restrito aos familiares. Hoje, às 16h30, haverá celebração de encomendação e, logo após, o sepultamento no cemitério de Rosário Augusto Pestana. Noticiamos o falecimento de Amabile Bazana Tissot. Os filhos Euclides, José, Eurides e Aldones, filhas Vera e Zairca, netos e bisnetos, com profundo pesar, participam do falecimento de Maria e Eda Sarates de Jesus, esposa do ex-combatente João Adão de Jesus, ocorrido hoje, às 6h30, em sua residência, em Esquina Nova Joia. O corpo está sendo velado no Salão Comunitário Rancho Velho, em Esquina Nova Joia. Sepultamento hoje, às 17h, no cemitério de Esquina Nova Joia. Serviços fúnebres a cargo dos profissionais da funerária joiense de Joia. Noticiamos o falecimento de Maria e Eda Sarates de Jesus. Luciano, Rosângela, Juliano e Cristiano Tissot, com pesar, participam do falecimento da avó e bisavó Amabile Bazana Tissot, ocorrido hoje, às 2h30, no Hospital São Francisco de Augusto Pestana. O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Rosário Augusto Pestana, restrito aos familiares. Hoje, às 16h30, haverá celebração de encomendação e, logo após o sepultamento, no cemitério de Rosário Augusto Pestana. Noticiamos o falecimento de Amabile Bazana Tissot. Os filhos, genros, noras e netos, com pesar, participam do falecimento de Maria e Eda Sarates de Jesus, ocorrido hoje, às 6h30, em sua residência, em Esquina Nova Joia. O corpo está sendo velado no Salão Comunitário Rancho Velho, em Esquina Nova Joia. Sepultamento hoje, às 17h, no cemitério de Esquina Nova Joia. Noticiamos o falecimento de Maria e Eda Sarates de Jesus. Filhos, Lassir Bernardi, Rogério Bernardi, Rosinara Bernardi Kirchner e respectivas famílias, com pesar, participam do falecimento da mãe, sogra, avó, bisavó e tataravó, Amabile Bazana Tissot, ocorrido hoje, às 2h30, no Hospital São Francisco de Augusto Pestana. O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Rosário Augusto Pestana, restrito aos familiares. Hoje, às 16h30, haverá celebração de encomendação e, logo após, sepultamento no cemitério de Rosário Augusto Pestana. Noticiamos o falecimento de Amabile Bazana Tissot. Leandro e Carmen Tissot, com pesar, participam do falecimento da avó, Amabile Bazana Tissot, ocorrido hoje, às 2h30, no Hospital São Francisco de Augusto Pestana. O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Rosário Augusto Pestana, restrito aos familiares. Hoje, às 16h30, haverá celebração de encomendação, logo após sepultamento no cemitério de Rosário Augusto Pestana. Noticiamos o falecimento de Amabile Bazana Tissot. Estil é na Central da Construção. Agora com a campanha especial em toda a linha de roçadeiras. Preços e condições imperdíveis. Pagamento direto para 10 de setembro, ou em até cinco vezes, pelo preço à vista. E ainda, três revisões gratuitas na loja. Central da Construção, 18 anos, realizando sonhos, edificando resultados. Avenida 21 de abril, 1225, telefone 3332-7586, Ijuí. A transformação dos últimos 50 anos se deu de forma vertiginosa. Mais do que nunca, é preciso estar preparado para o novo. E como sempre, a Seriluz se empenha para fornecer a sua energia e agora também a internet necessária para a sua comunicação. Associado, fique tranquilo. A Seriluz segue ao seu lado pensando no que você precisa. Pode confiar. Seriluz. Energia para a vida. Os produtos e insumos de qualidade para aumentar a produtividade da sua lavoura você encontra na Comercial Agrícola Nova Trilha. Bioestimuladores UPL do Brasil, como Biozime, Faltron e Cafol. Inoculantes para gramíneas e leguminosas, como Asus Perilum e Bradirizobium. Fertilizantes da marca Iara. Comercial Agrícola Nova Trilha. RS 522. Saída para Augusto Pestana. Próximo ao posto 44. Fone 33-32-8799 Ijuí. Confira agora as ofertas do supermercado e atacarejo Cuxa, que validas para hoje. Ovos vermelhos, grande e prata, bandeja com 30 unidades, 13,89. Açúcar cristal estrela, 5 quilos, 12,89. Arroz beleza, 5 quilos, branco tipo 2, 12,99. Bombom lacta, ouro branco, 1 quilo, 27,89. Café Milita, 500 gramas, tradicional, 9,99. Puxa de supermercados. Produtor Rural, garanta as melhores sementes para a próxima safra de milho e soja. A Gaspagro comercializa sementes de milho das marcas Pioneer e LG para grãos e silagem, com tolerância às doenças provocadas pela cigarrinha. Comercializa também excelentes lançamentos em sementes de soja e pró, como Neogen 580 e 610 e Cultivares RR, com destaque para Cordius 2530 e FPS 1954. A Gaspagro disponibiliza linha completa de tratamento de sementes, como fungicidas, inseticidas, cobalto, molibdênio, enraizadores e inoculantes. Gaspagro, orientação técnica, sementes e defensivos para lavouras de alto desempenho. Telefone 3332-6102. HD Store, uma loja da HD Distribuidora, é referência no mercado de higiene e limpeza. O cuidado que você procura para sua casa ou seu negócio. Marcas de qualidade, atendimento consultivo e produtos e soluções inovadoras em limpeza. Você encontra na HD Store. Venha nos visitar na Avenida 21 de Abril, 430, Edifício Riverside, Watts, 9165 5065. HD Store, a HD mais próxima de você. Isti Corretores de Móveis oferece ótimas oportunidades para investimentos. Vende apartamento de três dormitórios, dois banheiros e ampla sacada no centro de Juí, ao lado dos Correios e frente à Caixa Federal, por 380 mil reais. Ainda no centro, apartamento de três dormitórios, dois banheiros, sacadas, churrasqueira e garagem, com móveis a 450 mil, aceita apartamento de menor valor. Quiste Corretores de Móveis, Rua 15 de Novembro, 714, telefone 3332-8911 e Juí. Farmácia Modelo, a farmácia do seu coração. Dove Shampoo 400ml, de R$ 19,90 por R$ 14,99. Loratadina 12 comprimidos, de R$ 13,65 por R$ 7,99. Cat Liv 90 cápsulas, de R$ 169,90 por R$ 99,90. Farmácia Modelo, agora conveniada Caberx e MaxiCard HCI. Autorizada a farmácia popular, no bairro Modelo, em Juí. Temperatura em 21 graus, 12 horas e 18 minutos. Relax, Imunitron, Pedreira Paim e Bripave informam. É hora de boa notícia na Progresso. Nos momentos de ansiedade, podem surgir sintomas físicos como tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar, tristeza, coração acelerado, suor excessivo, Mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, formigamento, dificuldade para engolir, sensação de engasgo, dificuldade de concentração, inquietação e fadiga. Com Relax, os sinais de ansiedade desaparecem. Relax, nas melhores farmácias. Garanta sua saúde com Imunitron, elaborado com os principais elementos que nutrem os agentes de defesa. Imunitron fortalece nosso organismo, contra vírus, fungos e bactérias. Imunitron prepara nosso corpo para agir destruindo invasores que destroem células saudáveis, gerando doenças e infecções. Imunitron, nas melhores farmácias. Toda ajuda é bem-vinda para atenuar o frio que sendem as pessoas que vivem nas ruas durante o inverno. Em Fortaleza, retários usados num shopping são transformados em cobertores. A iniciativa mais que positiva é do shopping Riomar Fortaleza, com a rede de mulheres empreendedoras sustentável, e tem levado conforto e acolhimento para pessoas em condição de vulnerabilidade. Durante todo o mês de julho, elas vão reutilizar retalhos de fardamentos do shopping para transformá-los em cobertores para pessoas em situação de rua da comunidade do Parque Leblon, na Grande Fortaleza. Além da entrega dos cobertores, a rede ainda conseguiu firmar uma parceria com o projeto Sopa Amiga para distribuição de refeições durante as entregas dos cobertores. Nos municípios desta região e também em outras regiões do estado, a Bripav está presente com obras asfálticas que denotam alta qualidade e longa durabilidade. Bripav, serviços técnicos de engenharia, ampla estrutura em máquinas e equipamentos. Falou asfalto, falou Bripav. Enjuí, ABR 285, telefone 3331-2501. Pedreira Paim, empreendimento familiar, voltado à extração, britagem e comercialização de pedras de todas as bitolas. Para pavimentação de ruas, estradas e edificações em geral, Pedreira Paim. Obras fortes, duradouras, começam ali. Paim, BR 285, quilômetro 460, fone 3332-9888. Boa notícia na Progresso, oferecimento, RENACS e Munitron, Pedreira Paim e Bripav. Doze horas, vinte e dois minutos. Gotas Prostáticas da Praia Mar anuncia, enfoques econômicos e fiscais. A proposta de reforma tributária do governo pode aumentar a carga tributária para diversos setores da economia, incluindo o bancário, avaliou o presidente da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, Isaac Sidney Menezes Ferreira. Ele declarou que o projeto governista é ruim para a retomada da economia e tem potencial para afetar a concessão de crédito com aumento de juros. Apesar das críticas, Ferreira disse que a proposta vai na direção certa, com redução do imposto das empresas e ao tributar dividendos, mas peca na calibragem das alíquotas e na falta de transição. O dólar opera hoje a cinco reais e vinte e três centavos, euro a seis reais e vinte e dois centavos, soja cento e quarenta e nove reais com quatro centavos, trigo setenta e sete reais com quatro centavos e o milho oitenta e cinco reais com dois centavos. Atenção! As gotas prostáticas Prost-Fim auxiliam no combate das inflamações, dores e inchaços na próstata, sensações desagradáveis da bexiga cheia, queimação e dor a urinar. Previna esses problemas e, consequentemente, melhore seu desempenho sexual. Mulheres também podem consumir gotas prostáticas, pois auxilia no controle da cistite. Já à venda, nas melhores farmácias. Persistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. A agência de leilões Carnelute realiza leilões judiciais e extrajudiciais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Também, de forma online, diversos bens no estado de Santa Catarina e Paraná. Para tanto, basta cadastrar-se no site www.carneluteleilões.com.br. A agência é atendida pelos leiloeiros João Antônio e Camila Laís Carnelute. Informações pelo telefone 3332 3684 ou diretamente à RS 155, Km 1, bairro Modelo, ao lado da Rodoviária Nova. Julho é o mês dos produtos para ordenha na cooperativa Coafa de Ajuricaba. Toda a linha de detergentes pré e pós das marcas Vezur, Kersia e Amamilk e ainda toalha de papel estão em promoção. Confira! Toalha de papel 20x21 com mil folhas, só R$ 7,90. Detergente alcalino 5 litros a partir de R$ 29,90. Detergente ácido 5 litros a partir de R$ 39,90. Contato pelo fone WhatsApp 99720 7125. Cooperativa Coafa, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ajuricaba. Compre seu apartamento no centro de Ijuí. Aproveite esta oportunidade e entre em contato com a Imobiliária Exatos Imóveis. Referência no mercado. Em vendas. Residencial Seychelles. Fase inicial de construção. Apartamentos de dois e três quartos. Duas vagas de garagem. Infraestrutura completa no centro de Ijuí. Opções a partir de R$ 329 mil. Condições de pagamento facilitadas, inclusive plano safra. Aproveite! Invista com segurança e rentabilidade. Entre em contato. 33 33 7853 ou 999 05 9011. Exatos Imóveis. A sua imobiliária em Ijuí. A farmácia Lobato Filial está em novo endereço. Avenida Coronel Dico em diagonal ao Sicredi. Estacionamento interno coberto com vagas especiais. Muitos produtos diferenciados. E ofertas. Bolsa de água quente com capa protetora R$ 24,90. Nimizulida comprimido R$ 6,99. Omeprazol 20 gramas com 28 cápsulas R$ 7,90. Linha de ortopédicos, produtos naturais e com revenda ao boticário. Visite as novas instalações da farmácia Lobato Filial. A farmácia da sua família. Cuide do solo o ano inteiro e aumente a produtividade. Se você quer garantir balanço nutricional, construído um solo mais rico e preservado, use sulfacal e sulfmais, suas fontes de cálcio e enxofre solúveis. Esses fertilizantes minerais são os melhores aliados para uma eficiente adubação de sistema e para a construção do perfil e fertilidade de solo. Sulfacal e sulfmais são produzidos pela Sul Gesso, Maxi Solo e lembre-se, solo, nosso maior patrimônio. Procurando alta produtividade, sanidade e rentabilidade para a sua lavoura? Conte com o portfólio da Brevante. Sementes de milho, soja e sorgo, desenvolvidas com as mais avançadas técnicas de melhoramento e biotecnologia, a partir do maior banco genético do mercado. E com uma equipe de representantes e parceiros comerciais, prontos para acelerar o seu sucesso. Brevante e sementes. A combinação perfeita entre genética e tecnologia. José Eduardo Marque, médico veterinário. Experiência e competência à sua disposição. Serviços, clínica, cirurgia, consultoria reprodutiva, consultoria nutricional. Presta atendimento a domicílio com plantão vinte e quatro horas. Basta ligar para o telefone nove nove um meia oito zero cinco sete três ou arts nove noventa e um setenta e três vinte e dois oitenta. José Eduardo Marque, médico veterinário. Trabalhando com dedicação, multiplicando conhecimentos. Augusto Pestana. Produtor, vá até a Dauroza Agricultura e Pecuária e confira a linha de fungicidas, inseticidas e fertilizantes. Ótimos preços à vista ou plano safra. Rações, farelos, sementes de aveia, azevem, cultivares de inverno e ainda sementes de milho e soja, adubos e calcário. Em promoção, farelo de trigo trinta quilos, trinta e nove e noventa. Dauroza, Avenida Coronel Dico, mil duzentos e trinta e um, telefone trinta e três trinta e dois, noventa e nove e trinta e nove. Filial Máquinas na BR dois oito cinco, próximo Antiga Balança. Doze horas vinte e oito minutos, a seguir, Atualidades Schirman. Atualidades Schirman. Atualidades Schirman. Vou correndo agora aproveitar a promoção. Troca, troca de chuveiros e torneiras elétricas da Schirman. Vai você também. Leve o seu chuveiro e a sua torneira elétrica e ganhe quinze por cento de desconto na compra de uma nova. E dê adeus aos pinga-pingas da sua casa. Schirman, em dois endereços, na treze de maio e na Getúlio Vargas, em Ijuí. Doze horas vinte e nove minutos, temperatura no centro de Ijuí em vinte e um graus. Atualidades Schirman, edição desta sexta-feira, produção e apresentação Sabrina Bertolo, nos trabalhos técnicos Robson Higger. A partir de agora, você vai saber, Ijuí e região recebem nova remessa de vacinas anti-covid hoje. Amanhã não haverá imunização em Ijuí. Esquema de vacinação prossegue na segunda-feira para pessoas com trinta e nove anos ou mais. Atualidades Schirman começa a seguir. A maior campanha de revestimentos do Noroeste Gaúcho começou. O reveste show da Schirman. Vem comprar barato e com toda a qualidade das melhores marcas em pisos e revestimentos. São mais de oitenta mil metros quadrados em produtos. E mais de cento e oitenta modelos à pronta entrega, com preço super especial. Vem para o maior evento de revestimentos da região. O reveste show da Schirman, em Ijuí. Doze horas trinta minutos, nove de julho de dois mil e vinte e um sexta-feira. Hoje é o dia de Santa Paulina, considerada a primeira santa do Brasil que foi canonizada. Ainda é lembrado o dia da juventude e dia internacional pelo desarmamento. E o município de Ijuí dá sequência hoje à vacinação de pessoas acima de trinta e cinco anos contra a covid, além dos grupos já incluídos na campanha. Em municípios vizinhos, como Campo Novo, por exemplo, o mesmo trabalho ocorre nesta tarde, mas para a faixa etária já acima dos trinta e três anos. As pessoas precisam lembrar de respeitar o intervalo de quinze dias entre a vacina da covid e a vacina da gripe, ou vice-versa. E o município de Cruzalta registrou mais três óbitos por covid. Morreram duas mulheres de sessenta e nove e oitenta e oito anos e um homem de setenta e dois anos. Com isso, Cruzalta totaliza duzentos e dez mortes pela doença. Santo Ângelo também contabilizou ontem à tarde um novo óbito, uma mulher de oitenta e um anos. Santa Rosa houve duas mortes também por covid. E a Coordenadoria de Saúde de Ijuí registrou ontem noventa e três casos da doença, acumulando agora trinta mil novecentos e oitenta e cinco. Em Ijuí, houve acréscimo de vinte e sete, num total de onze mil quatrocentos e vinte. Sede Nova teve mais um óbito também, contabilizando quatro mortes. Ainda destaque para vinte e dois casos em Panambi, dezenove em Santo Augusto, oito em Cricilmau e também oito em Condor. Augusto Pestana, Bozano, Chiapeta, Coronel Barros, Joia, Nova Ramada, Pejussara, São Valério do Sul e Inhacorá não constataram infectados nas últimas horas. A região de Ijuí recebe nova remessa de vacinas contra a covid ainda hoje e já distribui para os municípios. Quem amplia essa informação é o Jonas Vieira. Os municípios do Rio Grande do Sul vão receber hoje nova remessa de vacinas contra a covid das marcas Pfizer e Coronavac. Para a Coordenadoria Regional de Saúde com sede em Ijuí, os medicamentos vão chegar de avião no aeroporto de Santo Ângelo daqui a pouco, por volta das treze horas. A aeronave também transportará imunizantes para as Coordenadorias de Saúde de Santo Ângelo, Cruz Alto e Santa Rosa. A Coordenadoria de Saúde de Juíense ganhará 3.216 doses da Pfizer e 560 da Coronavac. Já a região de Santo Ângelo receberá no total 4.562 doses, regional de Santa Rosa 3.724, área de Cruz Alta 2.074, região de Palmeiras das Missões 2.604 e regional de saúde de Frederico Vesfal em 2.904 ampulas. O município de Ijuí vai ter direito a 1.188 doses da Pfizer e 180 da Coronavac. A Juricaba vai ganhar no total 122 doses, Augusto Pestana 104, Boavício do Cadeado 46, Bozano 40, mesmo número para Eugênio de Castro e Nova Ramada, Catuípe 140, Chiapete e Pejussara, 64 doses para cada município, Condor 104, Coronel Barros 46 e Cruz Alta 952 doses. Já entre juízes receberá 140 doses de imunizantes anti-Covid, Joia 146, Panambi 736, Santa Rosa 1246, Santo Ângelo 1258, Santo Augusto 228 e São Luís Gonzaga 520 ampulas. Para todos os municípios, o maior quantitativo é de vacinas da Pfizer. Os medicamentos vão ser para a primeira dose. A Coordenadoria de Saúde de Ijuí vai distribuir os medicamentos anti-Covid para os 20 municípios de abrangência no final da tarde de hoje. 12 horas e 34 minutos, este é o Atualidades, no oferecimento de Schirman. Em Ijuí, Schirman Home Center e Schirman Pro, o telefone é o 333-0700. E a Secretaria Municipal de Educação está recebendo as inscrições para a contratação de professor de educação física por prazo determinado. Podem participar da seleção somente professores com licenciatura plena em educação física. A classificação dos candidatos inscritos será efetuada através da pontuação dos títulos apresentados em uma escala de 0 a 100 pontos, conforme alguns critérios que constam em edital. Os candidatos devem apresentar no ato da inscrição o currículo profissional e as documentações comprobatórias exigidas também no edital. E a ACI de Ijuí anunciou mudanças para a realização da próxima edição da Expo Ijuí. Quem amplia essas informações é o Keller Steglisch. Em entrevista à Rádio Progresso de Ijuí nesta manhã, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Ijuí, Marcos Killing, falou sobre a decisão de não realizar a Expo Ijuí de forma presencial em razão da pandemia da Covid-19. Além disso, o empresário juiense anunciou novidades para a próxima edição. Disse que a associação pretende remodelar a gestão da feira. Segundo ele, a organização de um evento do tamanho da Expo Ijuí exige dedicação quase que exclusiva, e a atenção dedicada ao evento acaba fazendo com que a ACI deixe a desejar no que se refere ao relacionamento com os associados. Diante disso, Killing anunciou que a nova edição da associação pretende criar uma empresa de economia mista, exclusiva para atuar na organização da feira, de forma mais dedicada e personalizada, num modelo parecido com a Fena Soja de Santa Rosa. 12h36, na Agricultura, o município de Joia vai realizar a segunda edição da abertura da colheita da soja. A data ainda vai ser definida, mas o evento acontecerá no início de março do próximo ano, segundo o idealizador da iniciativa Aldemar Padilha Teixeira, que é responsável pela sala do empreendedor da Prefeitura e também agente de desenvolvimento. Ontem houve a segunda reunião para organizar a programação. E no primeiro destaque da segurança pública, golpes deixam prejuízos financeiros para vítimas. Informações com Leonardo Carline. O morador de Coronel Barros, este de 46 anos, comunicou que foi vítima de um golpe. Ele relatou na delegacia de polícia que seu nome estava no Serasa devido a uma dívida de um cartão de crédito. Ele se deslocou ao Banco do Brasil em Ijuí e foi informado que alguém abriu uma conta em seu nome com uma identidade falsa. O caso passa para a investigação. Já um ijuiense de 43 anos foi vítima de extorsão. Isso porque ele foi mais uma vítima do golpe do Nudes. Em ocorrência registrada na delegacia de polícia, a vítima comunicou que recebeu diversas solicitações de amizades de meninas jovens na rede social Facebook. Após isso, a conversa foi parar no WhatsApp e ele recebeu e enviou diversas imagens íntimas. Um golpista que se passou por pai da suposta jovem disse que ela era menor de idade e que o homem deveria depositar dinheiro para que não fosse denunciado por pedofilia. A vítima fez o depósito de R$ 700. O homem ainda comunicou que recebe ameaças e que seu vídeo, no qual aparece nu, circula pelas redes sociais. 12 horas e 38 minutos, temperatura no centro de Ijuí em 21 graus. Este é o Atualidades no oferecimento de Schirman, em Ijuí, Schirman Home Center e Schirman Pro. E na previsão do tempo, os próximos dias devem ser de sol entre nuvens, em Ijuí e região. As temperaturas amanhã ficam entre 12 e 25 graus, parecidas com no domingo, entre 12 e 26. Por enquanto, a previsão de chuva somente a partir da próxima quinta-feira. A previsão do tempo tem o oferecimento de Cerealista Seriema, Carnelute Máquinas Agrícolas, Eviação Ouro e Prata. E agora, o nosso assunto é cultura, porque o vereador ijuiense César Busnello apresenta um projeto de lei para o reconhecimento da arte do grafite como cultura a ser protegida e fomentada no âmbito municipal. Informações com Janaína Mello. O vereador César Busnello, do PSB, apresentou um projeto de lei que dispõe sobre o reconhecimento da arte do grafite como cultura a ser protegida e fomentada no âmbito municipal. O projeto já recebeu o parecer favorável das comissões da Câmara de Vereadores e aguarda agora a revisão do prefeito Andrei Cosseitinho. Na verdade, esse projeto teve ideia, surgiu a partir de uma provocação da juventude, de alunos da nossa escola, São Francisco da EFA. Eles fizeram, numa semana da Mostra Educativa de Produção Estudiantil, em Educação, Ciência e Tecnologia, eles produziram um texto sobre a arte urbana e eles, nesse texto, nessa pesquisa que eles produziram, eles constataram que Ijuí é uma cidade carente de arte urbana e de cor. Muitas vezes, a arte urbana é associada à atitude de vândalos, né? Busnello disse ainda que o projeto vai facilitar a expressão daquelas pessoas que veem na arte e no grafite uma forma para expor as suas ideias. E o Serviço de Proteção ao Crédito de Ijuí apresentou ontem à tarde o relatório do mês passado. Em junho, o órgão registrou 2.331 fichas de devedores no comércio. O número representa uma redução de 28,27% em comparação com junho de 2020 e diminuição de 18,92% em relação a maio deste ano. Já no tocante, as fichas canceladas, ou seja, consumidores que conseguiram pagar as dívidas nas empresas e limparam o nome no SPC Ijuiense, no mês passado, houve cancelamento de 3.088 fichas de devedores. O dado significa redução de 9,44% em comparação com junho de 2020 e diminuição de 10,75% em relação a maio deste ano. Doze horas e quarenta e um minutos, agora os destaques nacionais e estaduais com Keller Steglisch. O presidente do PSL, Luciano Bivar, declarou que no que depender dele, o apresentador José Luiz Datena é o candidato da legenda à presidência da República em 2022. Segundo o dirigente, a carreira e os contratos milionários na TV pesaram para que Datena não disputasse as últimas eleições. Bivar contou que o mote da campanha será o social distante das bandeiras do lava-jatismo e da anticorrupção que fizeram o PSL ganhar a presidência da República em 2018, com Jair Bolsonaro, quando o presidente ainda pertencia à sigla. De acordo com Bivar, em breve será anunciado um marqueteiro para a campanha. O ingresso de Datena no partido foi formalizado nesta semana. As conversas com a cúpula do PSL têm sido constantes. Na quarta-feira, Bivar afirmou a Datena que passaria a anunciá-lo como pré-candidato ao Palácio do Planalto de maneira mais aberta, tentando acabar com palpites de que o apresentador estaria mais viável a uma candidatura ao Senado. O ministro da Defesa da Colômbia, Diego Molano, afirmou que o país investiga informações da Interpol de que os colombianos presos no Haiti, por suspeita de terem participado do assassinato do presidente Jovenel Moise, são reservistas do exército colombiano. Molano declarou que, inicialmente, as informações indicam que são cidadãos colombianos aposentados do Exército Nacional. Jorge Vargas, diretor-geral da Polícia Nacional colombiana, indicou que seis suspeitos são ex-militares colombianos, dois sargentos aposentados, quatro ex-soldados, e dois deles morreram em confronto. A polícia do Haiti diz que ao menos 28 pessoas participaram do crime, 26 colombianos e dois americanos de origem haitiana. Até o momento, 17 suspeitos foram presos, três morreram em confronto, oito estão foragidos. Em 12h43, a administração de Ajuricaba trabalha num projeto de embelezamento da cidade. Conforme o prefeito Ivan Chagas, o planejamento consiste em ações de curto, médio e longo prazo, baixo custo, além da busca de recursos nas esferas estaduais e federais. A ideia consiste desde ruas mais bem conservadas, que iniciou com asfaltamento e conserto de calçamento, até floreiras em diversos pontos. Nesta semana, por exemplo, houve melhorias em canteiros de flores e embelezamento da praça. E nós continuamos com destaques da região porque a Prefeitura de Bozano investe também em asfaltamento e calçamento. O Jonas Vieira volta para ampliar essa informação. A Prefeitura de Bozano investe em asfaltamento e calçamento como um dos principais projetos do momento. Durante entrevista nesta manhã na RPI, o prefeito Renato Casagrande disse que em breve vai começar a realização de asfalto em duas ruas da comunidade de Santa Lúcia, através de emenda do deputado federal Pedro Vesfarin do PP, originado por meio de pedido do ex-vereador Isidoro Massafra. Além disso, existem duas frentes de calçamento na comunidade de Salto e haverá calçamento na saída para a localidade de Boa Esperança. Renato Casagrande ainda comentou que no atual período os maquinários concentram ações e melhorias de estradas na região oeste de Bozano, das linhas 8 a 11, principalmente onde circulam veículos que transportam estudantes e a produção leiteira. Outra informação é que o interior bozanense vai receber novas placas de sinalização. A intenção é fazer a substituição em locais onde a sinalização está deteriorada ou sofreu a ação de vândalos. Na próxima semana, o trabalho deve ser realizado na localidade de Salto e após em outras comunidades. 12h45 e o governo gaúcho começou também a recuperação dos pontos críticos da ERS 342 entre Cruzalta e Ijuí. Para os serviços no trecho de 37,34 quilômetros, foram destinados R$ 4,3 milhões. A expectativa é de que os serviços sejam concluídos em agosto. Na sequência, haverá a recuperação da ERS 522 entre Augusto Pestana e o entroncamento com a ERS 342 em Ijuí, com investimento de aproximadamente R$ 2,1 milhões em R$ 100 mil, em 14 quilômetros da estrada. Agora a gente amplia as informações da segurança pública com Leonardo Carline. Agentes do Instituto Penal de Ijuí realizaram revista numa das celas do presídio. No local, seis apenados estavam recolhidos. Lá os agentes localizaram dois celulares, dois carregadores, dois fones de ouvido e um estoque, a chamada faca artesanal. O material foi entregue na delegacia...